Agora, obrigado, Chiang. Olha, vamos para fazer uma receita com as coisas que a Chiang falou que estão em preço bom? Eu cozinhei aqui a nossa... Para a nossa salada, eu cozinhei aqui um pouco de quinoa, pessoal, tá bom? A quinoa rende. Você vai cozinhar na água, com um pouquinho de sal. Põe lá, sei lá, meia xícara, dois terços de xícara. Ela também cresce, ela incha, ela é muito rica em proteínas e ela é cultivada nos Andes. Ela é uma semente muito especial que vem dos Andes, da América do Sul. Então, ela está na moda, ela faz muito bem para a nossa saúde e essa salada vai ficar incrível com ela. Ela fica levemente crocante e ela traz muita proteína. Então, um alimento que eu proponho para você, se você não experimentou, experimentar. Quinoa, eu vou colocar pepino. Estamos usando aqui o pepino caipira. Tiramos a semente do pepino caipira e cortamos em cubinhos. Tudo isso para fazer uma salada gostosa e barata, com tudo que está na safra. Aqui eu tenho abobrinha também picadinha. Oh, perdão, não, chuchu esse. Tá? Chuchu. Podia ser abobrinha também, que abobrinha está na safra. Picadinha também, raladinha. Ou italiana ou brasileira pode ser. Mas esse aqui é o chuchu. Mas cozido cru? Cru, está tudo cru, tá? Está tudo cru aqui, bem crocante. Você pode comer cru? Chuchu, cru, nunca comeu? Ah, tá. Minha mãe ensinou a para cozida. Ah, não, eu vou te servir. Muitas pessoas fazem o chuchu, salada de chuchu cozido, depois cortam um pouquinho de cebola, põem por cima, cheiro verde, bem tradicional, né? Sim. Mas se você cortar o chuchu, descasca, corta ele pequenininho e põe na salada, fica crocante. Gostoso, Chiang? Não, eu não vou experimentar. Pô, serve lá no restaurante, porque... Eu tenho que experimentar. É, e é barato e é crocante, tá? Onde estávamos aqui? Vamos pôr um pouco de manga, que também ela falou que está preço bom. Essa manga vai trazer uma cor, uma leveza, uma doçura fantástica. Aí eu vou colocar, gente, cheiro verde. Para a gente sair um pouco fora daquela salada tradicional. Um pouco de alho espremido, bem pouquinho de alho espremido, não ficar muito forte. Sal. Que, às vezes, a gente pensa em salada, a gente... Quando para mim fala, ó, vamos fazer uma salada, o que vem na sua mente? Alface, tomate, né? Talvez um palmito, uma azeitona, fica aquele pratinho de PF, aquela saladinha de PF. Mas uma salada como essa vai te alimentar muito bem e você vai se sentir bem e vai matar a sua fome. Aqui eu vou usar o limão também, que está na safra. Podemos usar o limão ao invés do vinagre. Ó, trazendo bastante vitamina C. E vou usar a laranja, que está aqui, ó. Que também está preço bom. Daniel, laranja na salada? Laranja. Suco de laranja com limão. Dois cítricos que vão encantar você. Os meus olhos captaram um caroço ou uma semente, aqui, ó, de laranja. Pronto, vou retirar. Está aí. Agora eu vou colocar um pouco de azeite. Meu avô chamava azeite de óleo bom. Mas põe um pouco de óleo bom. Acho que ele não queria usar azeite, comprava um óleo de milho. Chamava de óleo bom. Aqui, ó, pimenta do reino. Combina muito bem aqui a pimenta também, dedo de moça, cortada, picadinha, tá? Mas a gente está na pimenta do reino aqui. Ficou mais fácil para nós. A gente não tinha a pimenta dedo de moça aqui. Olha que salada bacana, tá? Então aqui eu tenho chuchu picado. Aqui eu tenho cheiro verde. Aqui você pode pôr abobrinha também. A manga. Ah, Daniel, sabe o que eu posso pôr aqui que vai ficar maravilhoso? Cani, pedacinhos de cani, tá? Fica ótimo. Muito bem, vamos servir aqui. Camarãozinho no bafo, pequenininho também. Fica delicado, bacana. Bem tropical, né? Bem tropical, muito bem. Ó, você nunca comeu chuchu cru? Não. Tá aí. Então... Chegou o dia. Chegou o dia. O hospital é perto, né? Hã? O hospital é perto, né? O hospital é perto? Ó, vamos pegar aqui uma colherzinha. Luíta, você quer experimentar? Você experimenta? Experimento com ela. Uma para cada uma. Vamos colocar um pouquinho mais de azeite. Olha. Vou pôr um pouquinho mais de sal, que eu acho que faltou um pouquinho. Derrubei azeite aqui, ó. Bem simples, tá? Bem simples, refrescante, saudável, diferente e barata. É tudo que eu podia te oferecer. Maravilhoso. Para você que está em casa, tá bom? Querem experimentar? Vamos. Experimenta aí, meninas. Vou pegar com a manga aqui. Não é boa? Não é uma combinação legal? Sim. Delicada, crocante? Bem crocante, mas não fica muito leve, né? Muito leve. Muito bem. Muito bom. Muito bem, pessoal. Então, ó, vamos para a receita. Três xícaras de chá de quinoa cozida. Suco de meio limão tai chi. Suco de uma laranja seleta. Uma xícara de chá de manga palmer picadinha. Uma xícara de chá de pepino caipira picadinho. Uma xícara de chá de chuchu descascado. Não vai pôr o chuchu com casca. E picado, cru. Um dente de alho amassado, pequenininho. Sal, azeite, pimenta do reino, cheiro verde a gosto. E bom proveito! Um dente de alho amassado.